para te receber com essas novidades. Bom, vamos trazer agora informações sobre a agenda do governo de Alagoas, até porque a nossa equipe também acompanhou a movimentação agora à tarde. O governador assinou um decreto que isenta as cooperativas de catadores de materiais recicláveis do pagamento de ICMS em operações internas de venda para a indústria. É uma vitória, na verdade, para o setor e para as cooperativas de uma forma geral na potencialização da nossa economia. O evento foi realizado agora à tarde no auditório do Palácio República dos Palmares, no centro, e a nossa repórter Priscila Espíndola esteve lá e nós vamos acompanhar também toda essa movimentação. A medida faz parte do programa econômico Cresce Alagoas e foi lançada em 23 de setembro, representando um importante avanço para o setor de reciclagem e para as cooperativas do Estado. Em Alagoas, estima-se que existam quase 8 mil catadores de materiais recicláveis, de acordo com dados do IBGE. Entretanto, apenas uma pequena parcela está organizada em cooperativas. Primeiro, esse decreto é um conjunto, ele está dentro de um conjunto de medidas tributárias do Cresce Alagoas, que é o maior programa fiscal e econômico que Alagoas já viu nos últimos anos. Então, nós incluímos também toda essa cadeia econômica dentro do Cresce Alagoas, para que eles tenham todas as oportunidades, financiamento, acesso ao financiamento, pela nossa agência de fomento a desenvolver e também tenham benefícios fiscais. Isso faz parte de uma inclusão econômica dessa cadeia econômica dentro do nosso Cresce Alagoas e vai fazer com que a economia seja também atingida nos materiais recicláveis. Isso, para a gente, é muito importante. É um compromisso do governador Paulo fazer com que todos os setores da economia estejam integrados para que a gente alcance mais desenvolvimento social e mais desenvolvimento econômico. O ano passado o Estado cresceu 6,5%, a previsão é 3,5% esse ano. Qual seria a projeção para o ano que vem? Esse ano nós temos uma projeção de 3,5%, nós crescemos 6,5% o ano passado, vamos crescer 10% em dois anos e a nossa projeção é que em 25 e em 26 a gente mantém esse ritmo de crescimento. É por isso que nós lançamos o Cresce Alagoas, para que a gente não perca o ritmo. Veja, isso é como uma maratona, a gente vai, 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 quando a gente está perdendo um pouquinho de ritmo, a gente tem que tomar mais um suplemento, tomar mais um carboidrato para fazer com que o ritmo se mantenha. E o Cresce Alagoas quer com isso fazer com que em 25 e em 26 a gente mantenha um ritmo de crescimento que nós vimos em 24 e em 23. Em relação ao decreto e à isenção, quando passa a valer então essa isenção fiscal? A isenção fiscal passa a valer a partir da publicação do decreto. O importante agora é que essa cadeia econômica se estruture com bons contadores, com bons advogados, para que a gente possa fazer com que essas medidas cheguem à ponta. O governo de Alagoas está à disposição de todos eles para tirar todas as dúvidas e fazer com que essas medidas sejam implementadas imediatamente. Todos os detalhes...